Olá, tudo bem? Caroline Calaça aqui para mais um episódio do Boss Voice. E hoje o meu convidado especial é o Ricardo Quiroz. Todas as quartas-feiras, aqui às 19h, a gente tem mais um episódio do Boss Voice. A gente está aqui na segunda temporada desse podcast incrível, que você pode assistir em todos os nossos canais no YouTube. Que bom que você está aqui com a gente. Bom, deixa eu apresentar então o meu convidado, que é o Ricardo. O Ricardo, ele é CEO da T-Connection e ele é um dos sócios da T-Connection. Se você ainda não conhece a T-Connection, você vai conhecer daqui a pouco. É uma empresa argentina, que está presente em vários países na América Latina. Além da Argentina, eles estão no Chile, no México, no Brasil. A gente vai conversar sobre internacionalização de negócios. Como é que você pode fazer uma internacionalização de um negócio de sucesso. Esse é o nosso papo de hoje. Acompanhe aí. Ricardo, bem-vindo. Obrigada pela presença. Tudo bem? Muito obrigado. Tudo bem? Tudo ótimo. É difícil, após essa apresentação portuguesa maravilhosa, entender esse argentino aqui, mas vamos tentar falar devagar. Vou até dar uma dica aqui. Se o pessoal tiver com dificuldade de entender, porque o Ricardo é argentino, ativa aí a legenda, tá? No YouTube. Fica mais fácil para você acompanhar. Se você tiver com alguma dificuldade, vai facilitar a sua vida. Pode acontecer, pode acontecer. Pode acontecer. Embora você fale um português muito bom, né? Obrigado, obrigado. Bom, vamos falar então um pouquinho, vamos começar a nossa conversa aqui. A T-Connection, como a gente estava falando, ela já está presente em vários países. Vocês são um restaurante de produtos naturais e vocês também são uma empresa que distribui chás. Você se considera uma distribuidora, uma indústria, como é? Eu considero que somos uma empresa que tenta melhorar a qualidade de vida das pessoas. E para isso temos alguns meios, basicamente. E tudo começou desde o já. A essência era tentar fazer que mais pessoas conheçam o hábito, que não é um produto que você bebe porque sua avó te dá quando você está enfermo, basicamente, você é doente. Então, bom, tivemos como objetivo tentar implementar isso na Latinoamérica. Estamos falando hoje, ano 2021, faz 15 anos atrás, com outra mentalidade, sem mídia social, tentando sair do mundo tradicional do já e entendíamos que era muito mais difícil comunicar um hábito saudável só desde o mundo do já. E começamos a pensar em quais seriam as nossas alternativas. E entendíamos que a implementação de um restaurante, onde você podia oferecer um conceito saudável, era o ambiente perfeito para desenvolver a cultura do já. Assim que, ao longo do tempo, também somos uma empresa que vai fluctuando, basicamente. Nós adaptamos às novas necessidades, vamos entendendo que as coisas mudam. E a gente também mudou. Então, desde aquele origem que era o mundo do já até o que somos hoje, o importante é manter a finalidade inicial, que era tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nosso desejo é ser um braço importante, uma extensão do mundo do já, desde o Oriente para o Ocidente, particularmente em Latinoamérica, mas amamos o foodie, ou seja, o mundo foodie, comidas saudáveis, tendências. Então, já hoje poderíamos falar que somos 50% e 50% sem perder o foco, tentando manter o foco e a finalidade, que seria a implementação do mundo gourmet do já. As pessoas conhecem um pouco mais, além daquele jacinho quentinho com mel, gengibre, todas as possibilidades que tem. Mas além da bebida no local, nos restaurantes, vocês ainda têm os produtos que vocês distribuem, que a pessoa pode comprar, ela pode levar para casa também. Total, total, sim, sim. E o fato é que já começamos na Argentina, que depois vou contar um pouquinho de todos os céus que comentimos. na Argentina, hoje temos uma rede de distribuição a nível nacional, e-commerce, etc., etc. E aqui no Brasil estamos aos poucos, né? Sim. Indo aos poucos e tentando entender com muito respeito, porque isso daqui não é um país, é um continente. É verdade, é novo. E é importante entender as diferenças culturais entre o norte e o sur. Sim. O mundo do sur está muito mais habituado ao que é uma infusão. Sim. Pero, não sei, chimarrão? É o chimarrão que eles têm lá. É uma infusão, é um chá, é um chá. Então isso é muito mais próximo da cultura argentina. Então ali teríamos que ir de um jeito, no nordeste. Sim. O chá existe, mas seria talvez uma metodologia de ingresso e penetração diferente com o chá gelado. Sim. Então, simplesmente vamos recompilando dados, né? Hoje em nossas lojas, mais ou menos, temos por mês 7 mil clientes. Nossa ideia é abrir mais unidades aqui em São Paulo inicialmente. Só que tem muitas pessoas que chegam de outros lugares do Brasil. E a gente vai pesquisando, entendendo como fazer, mas vai acontecer. Sim. Vai acontecer. Vai acontecer. Eu vou ter que te perguntar a respeito da sua história com a T-Connection. Como é que você veio para a T-Connection? Como é que foi essa decisão para você? E, inclusive, estar no Brasil e comandar toda essa operação aqui no Brasil. Eu cheguei no Brasil já faz mais de uma década. Não parece, mas eu estou fazendo muito tempo. E eu cheguei aqui com uma multinacional, com uma empresa. E, de forma paralela, fuimos trabalhando com Pablo, Alejandro e Ato. O desenvolvimento da marca, entender hábitos e consumo em Latinoamérica. E, logicamente, com um conhecimento do mercado brasileiro, da multinacional, tentar entender como era a implementação, a tropicalização da marca no Brasil. E, aos poucos, estou me involucrando, entrando mais no mundo do já. Eu trabalhei em uma marca cosmética que também tem a ver com saúde, tem a ver com muito mundo feminino. T-Connection, by the way, é uma marca, é uma mulher. T-Connection é mulher. Consideramos uma marca feminina. Então, independentemente de que amamos o conceito original do T-Connection, entendíamos que era a chave à tropicalização. E, aí, é onde eu comecei a entrar mais na jogada. E, basicamente, me apaixonei. O fato é que, de trabalhar em um lugar muito bonito, com uma pessoa muito boa, decidi entrar no mundo do empreendedorismo. E, ainda hoje, após uma pandemia, imagina o que foi para o mundo gastronômico. A gente, hoje, tem 1.200 funcionários. Imaginemos o que significa o compromisso, a responsabilidade, a importância, e tudo isso, num momento tão difícil. Hoje, mais do que nunca, poderia falar que foi a melhor escolha da minha vida. No sentido de, o mundo, hoje, já é um mundo livre, digital, totalmente digital, nômade digital. E, T-Connection, um pouco, prega esses princípios. É como ir além da comida, além do chá, senão que é ficar próximo das pessoas e tentar involucrá-las em novos hábitos saudáveis. Então, hoje, eu tenho, como sócio, né, faço parte do caminho que vamos transitando. As decisões, eu entendo como impactam minhas decisões positivamente, e, às vezes, negativamente. Eu gosto muito disso. Gosto muito de ter vivido tão, tão de perto esse desafio que foi a pandemia, que ainda é a pandemia. Tendo muita responsabilidade e muito cuidado das famílias por trás da gente, cuidando muito de que todo mundo se senta acolhido num momento tão complexo, e com muito orgulho do que aconteceu, né? E a gente, além de ter decidido fechar algumas lojas, hoje já temos mais lojas que pré-pandemia. Do que antes da pandemia. Muito bom. Excelente. Assim que foi uma velha decisão de vida tomada já faz seis, sete anos. Vamos falar um pouco mais sobre isso depois, mas eu queria entender um pouco melhor, porque a gente está falando de internacionalização de negócios. Pelo que eu conheço aí da história da T-Connection, vocês começaram o negócio em 2006, correto? E vocês vieram para o Brasil em 2011. Isso. Vocês chegaram a abrir outras lojas fora do país, fora da Argentina, antes de vir para o Brasil, ou o Brasil foi a primeira que vocês abriram? Foi a primeira. Como falar isso, né? Tem que se posicionar em outros momentos. A gente também é muito mais jovem, com ânsia de crescimento, um touch de responsabilidade maior, do que é hoje. E naquele momento a gente abriu, tínhamos três, quatro lojas em Buenos Aires que bombavam, dava muito certo e falamos, poxa, hora disso. Está garantido. Vamos embora, vamos embarcar. Funciona aqui, funciona no mundo. Vamos para o Brasil, depois Estados Unidos, e decidimos abrir uma das nossas primeiras lojas aqui no Brasil. Foi a primeira fora da Argentina. Que foi em 2011. Isso, exatamente. Que é o que eu ia comentar, inclusive para te deixar conversar. Foi muito rápido, né? 2006 para 2011, é uma empresa novinha ainda. E o que me chamou a atenção, quando eu fui conhecer um pouco mais a história, é que vocês ainda tinham um mercado, porque a Argentina é enorme, e tinha um mercado enorme na Argentina para explorar, mas vocês resolveram embarcar para o Brasil. Naquele momento. O que levou a essa decisão? Você já falou um pouquinho dessa falta de conhecimento na época, mas me fala mais disso. Somos três, os três venimos do mundo da economia, não do mundo da gastronomia. Então, eu sempre falo o mesmo, Excel resiste tudo, né? Um Excel aguanta tudo. Faz a planilha, a projeção. Faz a planilha, a tendência, business plan, papam. Fechou. Fechou, bonito. Vamos lá. E deixamos de lado considerações relevantes, como, por exemplo, culturais, um círculo de conhecimento em Buenos Aires. Família, nossas famílias já conheciam muita gente, nós conhecíamos muita gente, isso te ajuda, né? Sim. No início de uma startup, parece que não, mas é chave. Porque no início, os únicos que te conhecem são teus amigos. Sim. No início mesmo. E eu acho que isso foi a inexperiência, basicamente, como empreendedores. Desde o lado do mundo da multinacional, ele falava que estava certo o que estávamos fazendo. Um Brasil com um real maravilhoso naquele momento. Mercado grande. Mercado grande. Valor do real nesse momento, acho que era 2,20. A gente já fez as contas. O Excel aguenta tudo. Sim. E, sim, a Argentina tinha muito espaço, mas nossa vontade também, basicamente. E naquele momento, se eu tivesse que... que tinha uma conclusão, era que fomos mais empreendedores do que empresários, basicamente. Entendi. Então, na verdade, na sua percepção, a empresa estava nova. E eu vejo que isso não é um erro que vocês só cometem, não. Eu vejo muitas pessoas no Brasil, também, com essa vontade de vender em dólar, vender em euro. E, às vezes, a empresa não está madura o suficiente e eles embarcam para essa jornada. Você entende que, naquele momento, foi precipitado, pelo que você está me dizendo, e o que você acha que foram as coisas que mais impactaram nos erros que vocês, de alguma forma, cometeram nesse primeiro momento no país? Bom, investimento. A gente não temos franquias. Agora, temos só na pandemia que decidimos ter franquias. Certo. Era investimento próprio. Tudo era investimento próprio, com parceiros, também aliados, mas a maioria era investimento próprio. Então, não é que você tenha uma caixa infinita, basicamente. Sim. Esse foi o primeiro impacto, né? Quando você toma as decisões erradas, são impactos choques fortes. Mas, ainda, assim, eu te falaria que não sei se foi uma decisão errada. Foi precipitado. Respeitado. Que é diferente. Ou seja, graças àquela decisão, hoje estamos aqui também. Sem dúvida. Talvez não estaríamos aqui, né? Quando... Eu acho que... Sabe? As decisões são um pêndulo. Quando você toma as decisões do lado direito do pêndulo, que é isso. Vamos, vamos, vamos. Está precipitado. E quando passou do outro lado, o timing na vida empresarial é tudo. Você pode perder seu timing. Pode ir para a sua hora, o frescor que você tem, a energia que você tem. Então, foi errada. Eu não sei se foi errada. Se eu tivesse demorado mais dois anos, talvez sim. Tá. Mas ia acontecer. É uma questão de que ia acontecer. Mas hoje, por exemplo, além dos quatro mercados que estamos hoje, agora estamos avaliando o Uruguai, por exemplo, e eu sei que hoje a toma de decisão é mais cuidadosa. quando você fala que o Uruguai é mais pequeno, deveria ser mais... Não, mas além disso, vocês já ganharam a expertise de entrar em um novo país, quais são os pontos que vocês precisam trabalhar quando você vai entrar, que tem que olhar antes, né? Você não tinha na época. Tudo tem um custo. A curva de aprendizado tem um custo. Exato. Você tem que estar disposto a assumir esse custo, respirar profundo, saber que é o primeiro dia... Em Buenos Aires, hoje, graças a Deus, de Conexionable, você já tem gente na loja. Tem mais de 20 lojas? É, total... Temos quatro marcas, né? Entre as quatro marcas, já são 34 lojas. É... E além da parte gastronômica, também trabalhamos com... Temos uma agência de marketing própria. Mas, por exemplo, hoje abrimos uma loja lá e temos grandes aliados, temos como grandes aliados a Rappi... Não vou falar... Mas as empresas de delivery... Sim. Pre-pandemia, tínhamos 10 mil pedidos por mês. Hoje, temos 70 mil pedidos por mês na Argentina. Então, no mundo healthy, somos o número um no delivery na Argentina. Então, você abre um ano de valor já e você já entra com... com parceiros pesados que já te garantem um... Sim, você já entra bem. Já entra... Rapidinho, você já está ali no seu ponto de equilíbrio, né? Não sei se é um ponto de equilíbrio, mas você já entra a rodar. Nos demais países... Outra coisa que a gente está entendendo é que se olhar o umbigo, assim se fala, né? É como perigoso, porque você acha que vai acontecer o mesmo em todos os lugares. A gente acaba de abrir agora em Vila Magdalena e eu sempre falava... Calma. Vamos... O bairro tem que nos conhecer. Não, mas a mídia social, temos 100 mil followers. Calma. Calma que aqui não nos conhece ninguém. Vamos ter que demonstrar no campo. Temos que entrar, jogar, a concorrência é muito boa e eu tenho muita fé que o nosso produto é maravilhoso. Então, é nos esforçar, trabalhar, tentar convencer a esse vizinho que ele pode voltar sempre, que vai ser bem atendido, com muito carinho, com qualidade. Mas tem que ter cuidado. Sempre é uma nova experiência até que você vira uma marca reconhecida, top of mind, basicamente, que você abre e já todo mundo... Por fim, chegou de conexão. Hoje, com sinceridade, não acontece. Então, estamos trabalhando para isso. Perfeito. Isso é um trabalho, isso é um desenvolvimento de marca, basicamente. E me conta quais foram os desafios quando vocês embarcaram aqui precocemente e um mercado que, como você disse, tem essa complexidade porque são vários países com várias culturas dentro de um país só, um país enorme, mas ao mesmo tempo a gente tem diferenças de clima e a gente tem a cultura do cafezinho no Brasil, muito forte, né? Embora o chá seja a bebida mais consumida no mundo, no Brasil, o cafezinho ainda está à frente. É interessante. E o pessoal toma muito café, né? É interessante. Você estudou bastante, eu sou do mercado de gastronomia, eu vim de hotelaria. Então, você sabe. É um coisa que eu tive. Mas quando alguém fala que o chá é a bebida mais consumida no mundo, aqui no Ocidente ficamos todos como será, né? Porque... Eu acho que ainda hoje nossos desafios, né? Falando hoje atualmente nossos desafios, Brasil tem como... A gente divide em pilares que temos que atacar. Primeiro que é um polo gastronômico do mundo. Do mundo. Aqui, muitas vezes, os brasileiros não sei se entendem o tamanho do bicho. É grande, de verdade, de verdade. É um mercado respeitado no mundo. Então, a concorrência é muito boa. Você tem pessoas aqui que fazem... Colocam muito investimento e fazem bem. Sim. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é tropicalização, que eu já falei e talvez vou repetir algumas vezes. Tem a ver com... É tão diferente o Brasil ao que acontece em outros mercados que você tem que ter muito cuidado e respeito. Basicamente, pelo que vai fazer, o jeito que vai fazer. A gente, olhando de fora, admira algumas coisas, como, por exemplo, como o brasileiro sente o Brasil. Eu já escuto falar aqui algumas vezes, não, a gente não é assim, eu tenho vontade de ir para ali, para ver. Olhando de fora, é um país que gosta, que internaliza e respeita muito sua cultura. Sim. E cada vez briga mais pela sua própria cultura. Tem alguns movimentos, que não sei se é um momento de falar, que está todo mundo peleando pelos origens. Então, isso tem que ter muito cuidado. Isso ainda é um desafio de como cuidar a marca, que sempre teria que estar na frente. Só uma coisa que está na frente da marca, que é o cliente. Só uma, que é o cliente. Agora, você me pergunta, poderíamos vender mais vendendo batata frita? Sim, certeza que venderia mais. Mas eu não posso vender batata frita, porque vendemos comida saudável. Então, sempre respeitando algumas coisinhas, sim, temos que entender o consumidor, que é o que está precisando, que é o que gosta. Porque, se ele não gosta do que eu tenho para oferecer, faço as malas e volto para a Argentina. Esse é um primeiro ponto. Depois tem outras questões técnicas. Em um país onde os impostos interestaduais... é isso, é um ponto muito importante, né? Eu fiz um mestrado fora, na Espanha. E na época, eu lembro que meu professor, ele era do Banco Mundial e ele falava, o Brasil é um lugar que só o brasileiro entende, no sentido de impostos, a legislação. Quando você vai abrir um negócio no Brasil e você não tem um sócio que conheça esse mercado profundamente, esse é um grande impedimento. Para você, se foi algum trave em um determinado momento ou não? Somos apaixonados pelos números. O que eu te falava, todos os três somos do mundo da economia, então, decidimos se nos... aprofundamos forte nessa questão. A gente estudou muito e ainda continuamos estudando e lemos muita matéria e... ao dia sabemos o que acontece e gostamos. Essa é a parte, talvez, que menos gerou dificuldade porque colocamos muito foco. O único que eu falo é que é um desafio. Sim. Simplesmente, é um desafio. E à medida que você quer expandir e crescer, vai mudando, muda. O desafio muda porque você começa sendo simples nacional. Enfim, tem toda uma engenharia fiscal sempre dentro do marco da lei, tentando respeitar absolutamente tudo, mas você tem que jogar com o que a lei te permite fazer. Sim. Então, eu não sei se brasileiros para brasileiros, mas eu sei que isso é uma tormenta que não é recomendada para marineiros de primeiro viagem, sabe? Não é para mil, né? Tem que estar disposto a aprender, entender e investir. Sempre falo, por trás de investimento. Vai ter erros, vai ter que pagar curvas de aprendizado. Esse é o segundo desafio que eu vejo. um pouco marca, tropicalização, impostos e depois investimento, real estate, chave, né? Vocês tiveram algumas surpresas quando vocês vieram para o mercado brasileiro, algumas coisas que surpreenderam vocês e que se tornaram grandes barreiras, desafios, dificuldades em algum momento, nesse primeiro momento quando vocês vieram para cá? Sim, sim. O real estate, por exemplo, é totalmente diferente. A questão do conceito de luva, isso não existe. Sim, sim. Para quem não conhece o real estate, na verdade, é mercado imobiliário no Brasil e a gente tem esse conceito de alocar o ponto, alugar o ponto, tem que pagar a luva e tal e é uma coisa meio diferente que não tem lugar nenhum. Sim, sem entrar em valores, mas basicamente aqui se considera praticamente um ativo. Sim. Não sei ativo ou ponto. então você já entra com um investimento que não existe, literalmente não existe e eu acho que isso é uma tendência tende a desaparecer, acho que, não sei se é sustentável, não tem, menos após uma pandemia. Mas isso foi uma primeira questão, a questão do contrato de cinco anos, os direitos que você tem após cinco anos. Sim. Por que é tão diferente alugar quatro, cinco, e imagina que eu chego aqui e eu te falo, você tem um imóvel, eu te falo, eu no mexicano, temos lojas na Argentina, Chile, México, Brasil, vamos abrir no Uruguai, eu quero alugar sua loja e quais são suas garantias? Bom, eu não tenho aqui os mil docentos funcionários, entendeu? E relacionamento comercial com o banco. Para você, você é um argentino que está falando, depois você tem que demonstrar, por exemplo, hoje, temos outra marca aqui no Brasil que é o nome Tostado, que abrimos ali na Oscar Freire, uma loja maravilhosa, uma marca super bonita, e isso é um ponto maravilhoso, mas para convencer a Luiz, que se em algum momento escuta, gosto muito dele, podemos, agradeço sempre, minha concorrência era a maior cafeteria do mundo que queria esse ponto, você fala Starbucks, era minha concorrência para alugar essa loja, queria o mesmo ponto que você estava mostrando, os cafés gostam, um dos pontos mais da esquina de São Paulo, e quando você se senta e te fala o nome de Starbucks versus os meninos do T-Connection, não, um argentino do T-Connection, ali é muita conversa, segurança, demonstrar segurança, eu falei para o Luiz naquele momento e ele, vamos para a Argentina, eu te levo, eu te convido para que você veja, então, como transmitir a segurança, demonstrar que você tem condições, que são uma empresa sólida, o fato é que, hoje temos três lojas aqui, T-Connection e um tostado, e as três alugadas desde pré-pandemia, e continuam ali, temos perfeito relacionamento, ou seja, você vai construindo um histórico, agora a gente, vamos abrir a quarta loja e é mais simples, você fala para o cara, para o Luiz e entra em contato, fala com eles, olha onde eu estou, então, isso também é complexo, não só quando você abre em Brasil, imagino que para um empreendedor paulista, ir para, sei lá, o Nordeste, que é outro país, e lá, e te falam, eu em São Paulo, bom, e aqui? Exato. Entendeu? É um continente mesmo, isso aí. Sim, e aí, você me falou também a respeito da questão do relacionamento, que na Argentina vocês já têm isso muito consolidado, essas conexões e tudo isso, e que no Brasil vocês estão construindo isso. eu queria chamar a minha convidada que está aqui com a gente, a Amanda, para participar dessa conversa, porque a Amanda, ela é especialista em relacionamentos, ela é uma pessoa que fala de network estratégico, então, acho que vai ser bem legal para a gente explorar essa conversa aqui, vem para cá, Amanda, com a gente. Conta para nós, então, vem cá, Amanda. Aí, já conhece a Amanda, que a Amanda está aqui com a gente direto no podcast, é prata da casa, né, Amanda? Ela está da casa. Pois é, você ouviu aí, você estava ouvindo essa conversa, ele estava dizendo como na Argentina existe essa facilidade, porque ele já tem essas conexões todas construídas, então, abriu a loja, a coisa já acontece, e aqui no Brasil vocês vieram, a expansão aqui está acontecendo, já estamos com a quarta loja, mas na Argentina, obviamente, vocês cresceram muito mais rápido, proporcionalmente, e você atribui parte desse crescimento, além de vocês conhecerem o mercado, também a essas conexões que vocês construíram lá. Também foi uma decisão parar aqui, primeiro, obrigado pelo convite, que bom que está aqui com a gente também. Muito feliz também de ter vocês aqui. Obrigado. Também foi uma decisão parar aqui, quando a gente abriu a primeira loja, decidimos dar uma parada, porque, voltando um pouquinho, entendimos que era o momento de colocar foco em outros lugares. O fato é que abrimos bastante na Argentina, depois fomos para Chile, e ajudou muito a experiência do Brasil. Sim. Muito. O Brasil sendo escola, como sempre, né? Impressionante. E aí, quando fomos para Chile, já fizemos coisas diferentes, basicamente, e acho que não vai um mercado menor, que gostamos muito também, mas um mercado menor, fomos com mais cuidado e com outras permissões, não sei se parece mais. Sim, sim. Você pode errar em algumas coisinhas. E depois abrimos México, e só agora que a gente sente que está para ter algo sério. Ah, tá. Vocês deram atenção a expandir em outros países, continuar essa expansão internacional, para depois expandir dentro do país. Aqui falamos, aqui não vamos fechar. Aqui fizemos um grande investimento, no sentido de manter aberto, o pior que você faz quando tem uma marca, é deixar algo aberto sem foco. Mas a gente falou, vamos deixar, não é nosso foco hoje, mas essa semente tem que ficar, e foi um investimento, sempre, nos momentos certos, ruins, tudo, a gente falou, já era parte da estratégia. Certo. Então, hoje é nosso momento, assim, é o momento onde nos sentimos mais confortáveis para começar a abrir, também com cuidado. Mas bom, já, hoje tem conexão, que não existia, quando abrimos em 2011, tem uma equipe, de engenharia industrial, uma equipe de arquitetura, uma agência de publicidade. Uma estrutura completa. Claro, então, é mais fácil. Sim. Tudo vai acontecendo mais fácil, mais simples. Sim, mas vamos falar um pouquinho dessa parte mesmo, das conexões, das relações, e tudo isso, que é um dos pontos que ajudou vocês lá, e aqui no Brasil vocês estão no processo de construção. Amanda, às vezes, eu sou empresário, ele percebe, ou às vezes ele demora até para perceber, mas fundamentalmente, para ele conseguir crescer, expandir, ele precisa criar conexões e relações dentro do mercado dele, com fornecedores que estão junto com ele, parceiros, e eu vejo muitos empresários batendo cabeça nisso, o cara vai lá e aí ele faz uma conexão, aí aquela parceria meia boca, que o cara está contando com aquilo para fazer o negócio dele expandir, mas aquela parceria não vai para frente, eu vejo muitas pessoas tropeçando nisso. Como você trabalha com network, o que você diria a respeito disso, desse tema, para o cara que está percebendo que network é um problema no negócio dele, no momento, e que está atrasando a vida dele, do negócio dele? Eu acho que não sou eu, mas o Ricardo tem muita experiência, a loja, a principal loja que ele abriu é num bairro que acaba que, eu falo que o network acontece ali, que é nos jardins em São Paulo, para quem não é de São Paulo, acaba que ali é onde acontece o network para tudo e para todos, só que eu acredito que ele também pegou uma fase que estava todo mundo dando um tiro para todo lado, e esse é o grande erro do empresário em todos os sentidos. Quando a gente fala de estratégia de marketing com o produtor, com o consumidor final, com o influencer, eu acho que o Ricardo também tem bastante experiência nessa área, o que dá certo e o que não dá certo. E as pessoas precisam entender o que é network, network não é só conhecer pessoas, porque conhecer, todo mundo conhece em todo lugar, mas o que faz sentido para o seu negócio é aquela conexão, e não à toa que eu uso o termo conexão, network não é só relacionamento, network é conexão. Um exemplo é a gente, Carol, a gente tem um relacionamento antigo, passamos um tempo cada uma tocando o seu negócio, mas a gente sempre teve uma conexão, quer dizer, foi uma conexão que foi construída, um relacionamento que é construído, o Ricardo é uma pessoa que é a mesma coisa, não vivo na cola do Ricardo, não estou ali sempre, e assim eu toco a minha vida, meus relacionamentos, e normalmente os empresários, empresárias que eu lido, é dessa forma, e as pessoas acham que network é tal o tempo inteiro, está tomando café o tempo inteiro, está colado o tempo inteiro, ou o básico e o grande erro do ser humano que é network, é tirar uma foto bonita, e network é fazer negócio, não necessariamente existe foto, eu vivo em 50 mil reuniões por dia, de todas elas eu devo filmar ou gravar uma, ontem até fui cobrada por isso, você não vai fazer foto, eu falei, não, porque a gente estava ali fazendo negócio, e negócio de forma natural, quando é um network com foco, só para fazer negócio, ele é um network forçado, é uma pessoa, acho que o Ricardo vai inclusive poder entrar nesse leque, contribuindo um pouco mais, que acaba que ele enquanto dono ali do negócio, muitas vezes a pessoa chega querendo fazer o network forçado, eu quero fazer, eu estou ali, enfim, inclusive passa a bola, porque eu acho que você tem bastante expertise, você pegou um momento muito forte desse network muito louco no Brasil, vamos fazer negócio com todo mundo, vamos puxar todos os influencers, vamos fazer aquela foto, vamos fazer, e de fato o que isso gera de negócio, faz sentido o que eu falei, você como dono do negócio, como que faz? Eu queria até entender os obstáculos para vocês de formar esses elos fortes aqui no Brasil, como vocês já fizeram fora, algumas empresas inclusive internacionais estão aqui também, que sustentam vocês lá, quais são as dificuldades e as diferenças no Brasil para fortalecer esse elo, essa cadeia, etc. mais do que as diferenças, neste quesito, gostaria de falar de uma similitude, que é, acho todos o que você acaba de falar, concordo 100% que é, o que precisamos é de tempo, e esse mundo hoje que está com pouco tempo, o timing é tudo, e relacionamentos são construídos desde nossa perspectiva e com nossa cultura, com tempo e transparência, então, aqui chegam por dia 10 argentinos que me falam, eu quero fazer negócios, eu quero abrir isso, vamos a consultoria para... Calma, 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 calma. Vamos sentar e eu, o que eu posso te ajudar, eu vou te ajudar. Vamos ver, vamos conversar. Hoje, eu não sei, parceiros, parceiros, que eu gosto muito de falar com pessoas que têm, que plantam a semente e eles colhem, então, vamos aos poucos, vamos nos conhecer, tentar ajudar, nem sempre você vai fazer um negócio, é como tentar fazer um gol na primeira jogada. Um gol se construiu, de ir por aqui e ir por lá. Ganhar um campeonato no primeiro torneio. E esses poucos, e para mim, isso tem a ver com, novamente, transparência, tempo e transparência, em que todos nós sentamos que não é simplesmente uma troca de favores, é um vínculo, gerar um vínculo, em algum momento eu vou tentar ganhar, que meu time tenha um benefício, certeza, mas não adianta eu ter um benefício e você não ter um benefício. Para mim, isso é isso, então, são vínculos, isso é muito semelhante na Argentina, que conhecemos na Argentina, no Brasil, então, como você falou, bom, reuniões temos tempo todo, se em todas as reuniões eu estou achando que vou ganhar alguma coisa. Sim. Isso é um ponto muito importante, porque não se começa uma parceria de sucesso em que um ganha e o outro perde. Não. A parceria de sucesso é ganhos mútuos, inclusive, quando você pensa, bom, chama a Amanda para fazer uma parceria aqui, tal, a gente vai fazer um projeto com parceria, só eu tenho ganhos, ela não tem ganho nenhum, essa parceria não dura, e eu vejo que muitas parcerias fracassam em função disso mesmo. Um exemplo que você usou é o tempo, você está ali fazendo uma reunião, você está batendo um papo, é tempo, e tempo é dinheiro. Eu falo, se tem algo mais precioso na sua vida ou valioso, é seu tempo. Então, tempo é dinheiro e eu acho, você pegou muito essa fase ali, eu acho que o tia estava se consolidando, você fica numa passagem ali, eles ficam, não estou fazendo só propaganda, mas eles ficam numa das principais ruas, que é Lorena, então alguém passa, para, eu sou uma pessoa que passa, para, eu gosto muito do produto, um cafezinho, mas imagina, toda vez que eu passasse e parasse ali, vou ocupar o tempo dele. Você viu que estou muito lá. Sim, está presente, isso. E Pablo e Ale, tentamos estar ali, porque é onde acontecem as coisas, a cidade. Mas, é um hub de conexão. sim, sim, e aí, também gosto. Fazer a conexão é gostosa. O fato é que a gente tem uma equipe de influenciadores, que eu gosto de chamar os conectores. Sim. que legal. T-connection, conectores, são meninos que conheci quando estava iniciando. nenhum deles, Pedro Giannini, que eu convivei. que estava no início da... Pedro, nossa primeira reunião, eu posso falar isso porque eu falo com orgulho disso, não falava, bonitão, menino bonitão, tinha 20 mil followers, eu falava, isso é o que eu preciso, de um cara pequeno, que não tenha um milhão de followers, que venda public posts, um cara do Rio de Janeiro chegando aqui querendo conhecer pessoas que ele não falava. E ele comprou uma ideia que era vamos montar uma equipe pequena de amigos e nos sentar aqui conversar em uma mesa muito bonita que temos no terraço. Sim. Como aconteceu assim? Aleixar. Naturalmente. É, tem vários, né? A recuperação. para outras pessoas também se conectarem e isso acaba propagando a ideia. E isso é o maior exemplo de conexão, né? Volto a falar, o problema do network é o network forçado, isso foi o natural. Você visualizou ele em alguma coisa, óbvio, ele deve ter visto uma oportunidade em você e esse é o network, é essa troca saudável, é essa conexão natural, óbvio, que vocês tinham um propósito. Isso a gente vê hoje é muito comum, né? É muito comum ter esse grupo de amigos que estão ali, batem um papo e no final das contas acontecem ou sai alguma coisa. Mas a gente também vê o outro caminho que é aí onde muitos empresários se perdem, que acaba perdendo tempo, que é o que a gente voltou a falar, que tempo é dinheiro, mas esse exemplo que você falou é muito interessante porque foi um, você pegou ali no início, né? E vocês foram construindo hoje, ele tá aí no outro patamar, né? Tá decolando. em São Paulo, mesmo que ele, eu sempre falo o mesmo, ele talvez não tem muito fórum, mas muita coisa acontece através dele. Sim. Mas algo que é interessante também é que não tem a ver com o mundo do, basicamente, o vínculo para fazer negócio, se não o jeito. Você pode perguntar. Hoje temos muitos empresários em T-Connections. Sim. Viram um ponto que as empresárias se sentem bem lá. Nenhum deles nunca pedimos o que tem que falar, o que tem que dizer. Tudo natural. Cada um faz. E se não tem vontade de falar, também não é obrigado. Isso eu achei muito interessante, é uma dica para você que é empresário, porque é o seguinte, se você tem um estabelecimento que é um ponto, por exemplo, um café, um restaurante, olha como eles trabalharam isso muito bem, atraindo as pessoas certas e disponibilizando aquele espaço para que as pessoas possam se reunir, para que elas possam conversar, para que elas possam trazer outros amigos e ali virar um escritório virtual para essas pessoas que querem fazer um tipo de de relação, mas um lugar mais cool, um lugar mais jovem, mais descontraído, que tem uma comida gostosa, tem uma bebida boa. Isso é uma oportunidade para você começar a ver o seu restaurante, seu ponto de venda, às vezes a sua loja, decolar e trazer para você novas conexões, novas oportunidades de negócio que você tem da visão. Eu vou só fazer um adendo que é uma outra coisa que eu gosto muito do Tia, é ele tem muitos pontos no restaurante instagramáveis e os alimentos deles são instagramáveis. Então, essa questão de você não precisar falar e vem de forma natural, óbvio, a comida é muito boa, o alimento é muito bom, mas não tem como você não tirar uma foto, você vai tomar um café, você tira uma foto, porque o café, o chá tem uma experiência do servir. e para quem é do mercado de alimentação, conexão é interessante, influências é interessante, mas está ali tem todo um contexto e de fato a pessoa se sente em casa, tem um ambiente em cima, tem um ambiente embaixo, você consegue trabalhar tranquilo embaixo, aberto, quando está frio está ótimo, quando está calor, está ali. Tem esse diferencial e eu acho que, inclusive eu queria um pouco do seu olhar sobre isso, foi um diferencial que você trouxe para o Brasil, acontece em todos os outros, porque eu vejo que aqui é utilizado muito como uma oportunidade, acaba que você tem post pelos próprios connections, mas você tem post por outros clientes que são postes gratuitos, que vêm dos ambientes instagramáveis, de um bom alimento. Todos são gratuitos, a gente não paga para nenhum influenciador. Sim, eu sei. Não pagamos como... É muito complexo pagar para um influenciador e que ele se sente obrigado a falar que a comida é gostosa. Então... Só a falsa, inclusive, né? E é uma coisa forçada, o cliente não... Não faço. É. Aqui, em Luanão, Brasil, sim, foi algo que mudou. Não comunicamos igual. Podemos convidar as pessoas a entrar em T-Connection Brasil e também em T-Connection, que é arroba T-Connection e arroba T-Connection Brasil, que é a marca argentina. E vocês vão ver que são instagrams diferentes. Diferentes, exato. E isso é o que eu te falei, é tropicalização da marca. Aqui, o mundo do Instagram, no Brasil... É muito importante. Eu não sei se vocês entendem o tamanho que tem. Ou seja, mas eu tenho idade. Uma outra moça que gostamos muito, com Bini, que vai muito para T-Connection. Mas eu tenho 5 mil, gente. Por hoje. É um 10% da população da Argentina. Só salientando. 10% da população da Argentina. É um poder. É um grande para a marca. Então, aqui, a marca pediu outra coisa. Entendi. a marca pediu. E nos dimos uma permissão para fazer diferente. Nos permitimos mudar. E lá, eu tenho um equipe maravilhoso, que é Palo Borracho, nome da agência. E entendemos que, bom, aqui tem que ir um pouco separado. O caminho é diferente. É um mundo onde não é só prato e comida, mas que são pessoas. Brasileiro, vínculo. O vínculo é com o humano. Sim. Muito forte, né? O brasileiro. É, o contato, é o tá próximo. A pessoa rindo. Então, aqui foi diferente. Quais são os pontos específicos que você vê, se você pudesse elencar três diferenças principais na comunicação de vocês, lá com a comunicação de vocês aqui? Primeiro, aqui o... Decidimos ter um hero. A gente escolheu um produto hero. Que em outros países não fizemos isso. Aqui falamos, vamos a começar desde um produto que vai alavancar o crescimento. Primeiro, gerar tentação em uma pessoa. Segundo, falar da marca. Segundo, falar da marca. E terceiro, que seja Instagramear. E foi o Ice-T, o Jajelar. Então, foi nessa ordem. Escolher um produto primeiro. Segundo. Escolher um hero. Um produto hero, herói. Hero, né? Sim, sim, sim. Só para vocês que estão entendendo. Produto hero. Segundo, a marca ter uma identidade. Se convidamos a que vocês falem com o Instagram, o Instagram te responde como T-Connection. e você vai perceber claramente que é uma mulher. Então, você humanizou ali a marca que é uma necessidade do Brasil e isso a gente tem total certeza. Acho que um dos pontos mais relevantes para qualquer marca é entender isso. É gente falando com gente e não vendo... Temos uma barreira para o brasileiro. Na Argentina todo mundo gosta de uma agência fazendo o conforto. Bonita da comida. Aqui são pessoas. Pessoas com pessoas. E uma das coisas que eu falo muito é que pessoas se conectam com pessoas. Então, um produto principal. Vamos tentar um exemplo qual seria o produto? Aqui foi o Aistir. O chá gelado. O chá gelado. Então, temos um vidrinho separado. Sim. Vou convidar vocês também para ver como que colocamos foco no chá gelado. Por quê? Porque fala da marca. São cinco variações ou seis? Três. Ah, não, não. Em quantidade de chá gelados? Hoje temos cinco. Cinco variações. No porfolio temos doze. Só que vai mudando. Entendi. Hoje temos cinco. Legal. Mas é o produto ícone de vocês. Ícone, hoje é. Deram uma humanizada grande na marca. Passaram a falar de gente com a gente. Então, para o Duteroi, o segundo? Humanizar a marca. Humanização. De connection é uma mulher, novamente. É chave, né? Você já fala disso. Quero uma pessoa para comunicar com o seu cliente. Quando eu respondo que eu amo de entrar e ver, eu falo como mulher. Sim. Eu sou mulher nesse momento. Ou seja, sou a marca, não sou mulher. E comporam um personagem ali. O fato é que eu falo, respondemos muito, por exemplo, Oi, Deusa. É um jeito de você não incomodar outras mulheres também. porque isso é uma mulher que está te parando. E quando você pergunta seu nome, como é seu nome? T-Connection. Tentar humanizar a marca. Muito bom. Três passos muito práticos, né? Pegou um produto principal, o segundo humanizou e o terceiro Instagramou. É, em geral. Mas, se você ver, comparar o Instagram dos diferentes mercados. O fato é que Chile, Argentina e México são bastante semelhantes, mas no Brasil você vê muita cara de pessoa. Você tem um posto de comida, comida, uma pessoa. E a vestimenta da pessoa, o estilo da pessoa, a maquiagem da pessoa, tudo isso compõe aquela imagem. Isso é muito interessante. E juro que nenhuma dessas fotos foi pedida. As que estão ali são os meninos que vão e tiram e compartilham. E vocês republicam. Nunca pedimos uma foto. Entendi. Ou seja, aquilo que está ali é o que acontece no T-Connection. Legal. Com erros também, né? Ou seja, ainda temos muita coisa para melhorar, fazendo crítica para a gente. Sim. Temos muita coisa para melhorar, mas é um caminho. Um caminho. Vamos falar especificamente desse terceiro ponto que os outros dois a gente estourou bem, mas esse Instagramável, o cuidado de vocês e o ponto de partida de vocês para avaliar o que é Instagramável. Quais são os pontos de conexão que vocês olham, por exemplo, no espaço físico, na comida, na imagem? O que vocês... Como vocês constroem esse Instagramável dentro da T-Connection hoje? Isso é uma pergunta interessante porque o que é complexo não é ser Instagramável. O complexo é você ser Instagramável e não ficar frio. sabe quando você abre uma nova loja que é tudo tão bonito que as pessoas geram? Reperem, sim, sim. É nossa, tão, tão... É verdade. Então, em T-Connection, eu aqui falo essa questão dos países, mas T-Connection é uma marca de bairro. Você viu? Sim. você é uma marca de bairro. É, super. Gostamos de... É bem aconchegante. Por isso que eu falo que você ficou na rua muito estratégica e que as pessoas passam e param. Eu acho que é bem esse cenário. A parte do bairro, eu acho que... É pet friendly, que é uma característica muito forte do bairro. Sim, lá. Inclusive, no T-Connection. Eu fui fazer uma reunião lá, recente. Levei meu cachorrinho, ele ficou lá numa boa... Hoje vai ter um poste de um cachorrinho muito bonito. Ah, que legal. Uma outra adendo que eu acho e vou completar com uma pergunta que eu acho que é outro expertise que ele tem também. Ele sempre sobra aproveitar as oportunidades. Então, se está frio, vocês criam ali, tanto que vocês têm dois cardápios. Eu sou bem conhecedora do restaurante, né? Então, vocês têm dois cardápios, ou três, ou quatro, vocês trocam por estação. Eu acho que esse é um ponto que eu acho que é um diferencial. Você gosta tanto do restaurante, mas chega uma hora que você já comeu todos os pratos. E aí, ele... Essa variedade. Trocou o prato de novo. Eu até falo, e cadê aquele, né? Uma outra diferencial que eu acho que vocês têm um prato que deve ser forte, que é o açaí, que é um produto brasileiro. Você nota muito, né? A Amanda já está... Ela já está respondendo aqui. Ela já sabe... Uma pergunta com algumas respostas. Uma coisa que você vai gostar, Carol, eu faz... Está rolando uma publi aqui, né? Feijoada vegetariana deles é a melhor que existe no planeta. Então, né? Sou suspeitíssima em falar. E você vai aproveitando as oportunidades. Por exemplo, fica numa rua muito estratégica e que o fundo do restaurante dá para uma vilinha que eu quero que você continue e complemente. É uma vila que a gente tem uma missão ali, inclusive. Eu não estou esquecida dela. Mas, por exemplo, quando você vai para outras lojas quando você está abrindo, tem algumas características que você consegue manter. E é replicável. A vilinha lá no fundo da loja, por exemplo, você não consegue manter todas. Mas se a proximidade... Independente da vila, a vida é como você mantém proximidade com o cliente. E eu falo, é um combo entre ser bonito, estar agravado e mais acolhado. Eu não sei quanto posso mudar minha loja ali. Simplesmente não sei. Se eu hoje coloco ali para fazer uma renovação, tenho certeza uma mesa que muitos clientes ali nunca gostam. Ele quer ir um cantinho dele ali desse jeito. Sentam nos mesmos lugares normalmente. E sabemos os nós. Sua mesa, eu acho que quando você consegue lembrar um nome de um cliente, sua mesa, é como... Ah, eu sou. Sim, é exatamente. É uma grande experiência. Depois até tenho uma anécdota boa para contar para vocês. Mas, basicamente é isso, é como que tentar manter proximidade com o cliente. Já, o Instagram é importante, você tinha me feito uma pergunta, é como desenvolvemos isso? É, tentamos olhar tendências, olhamos muito o que acontece fora, basicamente, também porque, não porque queramos ser iguais, sino porque tem coisa muito boa. Sim. e olhamos o que acontece na Argentina, que temos uma equipe, temos um laboratório de sabores. Legal. Então, tentamos misturar, fazer um combo e quando chega no Brasil, falamos, meu, tem tendência de fora, particularmente dos Estados Unidos ou países escandinavos. Depois da Argentina e o Brasil. E aí colocamos esse 30% super brasileiro. Legal. Fechoada, na Argentina não existe fechoada. Sim. O açaí, né? Açaí não existe. Tapioca, nosso tardinho de tapioca, não existe. Você vai perguntar na Argentina, que é um dadinho de tapioca. Ele vai ter a menor ideia. Não existe. Sim. E aqui, eu acho que é um dadinho de tapioca super gostoso, feito num forno, é feito. E conseguimos uma coisa bacana. Assim que um pouco, esse é o caminho. Essa adaptação. as pessoas que conhecem a marca tentando trazer novas ideias e depois tropicalização da marca. Perfeito. Acho que isso é um ponto crucial aí que a gente está falando de internacionalização, que além de você entender o país, a legislação, o povo, a linguagem, para você se comunicar bem, você também conseguir fazer com que a essência da marca seja preservada, que são os elementos-chave. Você não quer que a pessoa vá numa loja no Chile, uma na Argentina, nenhuma no Brasil e ela não tenha nenhum elemento de conexão para entender que é a mesma marca, porque isso fortalece a marca. Mas, ao mesmo tempo, você quer que a pessoa vá na Argentina e coma doce de leite, que é uma tradição. E ela vá no Brasil e possa comer o dadinho de tapioca. Acredito que isso é um ponto muito importante para quem está pensando em internacionalizar e construir uma marca global, uma marca bem grande. Muito bom. Quais as particularidades que você vê, por exemplo, no mercado da América Latina? Sem considerar especificamente o Brasil e a Argentina em termos de marketing, de comunicação. Você acha que as tendências do Brasil se encaixam muito bem nessas outras regiões ou não? É completamente diferente. Você vê outras percepções sobre México, Chile, etc. Eu vou responder não só desde a minha visão desde o ponto de vista gastronômico. Quando eu estava aqui na posição da multinacional, trabalhamos regionalmente e o Brasil é muito difícil. É diferente, né? Eu falo. O Brasil é muito diferente. É realmente muito diferente. O que eu sinto é que nos últimos 10 anos está começando a se agornar e estão as pessoas cada vez mais dispostas a entender o que acontece fora e ver o que... mas a raiz é... a cultura é tão forte aqui, tão forte que por mais que eu... não sei... não quero dar exemplos particulares, mas você tem ideias muito hoje fora, né? Tem que tropicalizar. Tem que adaptar, né? Tem que adaptar, porque ainda... eu acho que isso é um... essa última década, essas últimas duas décadas, talvez, o brasileiro como que... entender o poder que tem, eu já quero entender, quero ver, mas cuidado que eu gosto do que eu tenho em casa. Eu acho que isso é maravilhoso, o brasileiro, maravilhoso. Um exemplo. Aqui, Starbucks, uma marca que já não sei quantas vezes vendeu a marca, tenta e tenta, vai conseguir, vai conseguir, mas é muito investimento, porque a questão do Grey Van Gogh é complexo. Sim. E o brasileiro ainda... não sei se gosta tanto ainda dessa questão de pegar uma salada pronta, pegar algo pronto e... Valoriza muito a coisa que é feita na hora e também... que aí eu vou pegar outro gancho para a gente entrar no outro assunto que é o saudável. Por exemplo, eu adoro comida saudável, eu sei que a Amanda adora comida saudável, mas agora é o movimento mundial e o brasileiro é o cara que mais consome cirurgia plástica, a pessoa que investe em cosméticos e o brasileiro... Paidoso. Exato. Então, se essa é uma onda que invade o mundo no Brasil é uma onda muito forte que eu percebo como um mercado que vai arrastar vocês para cima. Da perspectiva de bebida, a gente teve um crescimento muito forte pós-pandemia e tudo mais e o produto ícone de vocês que é o chá gelado pode decolar, mas tem essa questão da alimentação saudável que eu vejo como um movimento muito forte que vai alavancar você mais ainda aqui no Brasil nos próximos tempos. Como é que vocês veem isso e esse plano de expansão? vou te contar o que acontecia faz cinco anos aqui. Passava um casal a moça falava puxa, vamos comer algo gostoso aqui e o namorado falava assim hoje não que eu estou com fome. Tipo, comida saudável é comer pouco e não comer bem e gostoso. Era muito marcado. É, cinco anos atrás era exatamente isso. Esse era o primeiro ponto. Segundo ponto é isso é brasileiro, tá? O que eu vou falar agora é sobre as saladas. Que aqui o brasileiro acha que é um um acompanhamento, uma entradinha saudável, representa pouca comida vou ficar com fome. e aí a gente teve que se adaptar porque na Argentina não acontece isso e em Chile tampouco acontece isso. No México um pouco, mas... E o que fizemos? Bom, demos a garantia de conexão. Você está com fome? Pode repetir. Fica tranquilo. Até que você esteja satisfeito, você pode repetir. Essa foi uma primeira questão que fizemos e depois demonstrar que se você não gosta muda e que a salada é uma refeição. Comida saudável não significa ficar com fome. É satisfeito comendo o doutor? É que tem um desafio aí, por exemplo, tem uma coisa que é você incutir na cabeça da pessoa aquilo que ela não tem na mente dela e esse é um trabalho árduo que demora um tempão e tudo mais. E de humanização porque eu fiquei com esses três pontos que ele falou e se você perceber tudo ele vai humanizando e ele vai adaptando. Então, o ponto que ele está dá muito para humanizar. Quando eu cito que ele está em uma avenida e ao mesmo tempo ele está em uma vila atrás que ele aproveita o dia a dia e no final de semana faz um brunch com a cara de que a pessoa está em uma vila madalena, por exemplo, que hoje ele tem uma unidade na vila madalena, mas antes você faria ou fazia essa característica lá atrás. Então, ele vai se adaptando, ele vai humanizando. Essa troca de prato eu acho que faz e dá essa diferença mas faz muito sentido. mas aí eu vejo assim que tem esse movimento que está arrastando vocês que inevitavelmente a história do timing que a gente estava conversando. O timing é tudo, talvez lá atrás você estava lutando contra um conceito que estava na cabeça das pessoas e claro, vocês vieram construindo isso ao longo do tempo só que agora os mares estão favoráveis e já existe os homens que estão cada vez mais preocupados com a saúde, com estética, quebrou-se essa barreira muito no Brasil principalmente do cara não poder usar um creme, não usar alguma coisa, não poder fazer uma cirurgia plástica. Eu acho que o saudável era para emagrecer hoje, o saudável é para viver. O saudável é para viver, eu falo, saudável não é moda, saudável é um estilo de vida. Quando alguém me pergunta assim, mas você está comendo isso ou você está em jejum, mas gente, não é por emagrecimento, e falo eu que sou uma ex-obesa, então eu tenho um lugar de fala com propriedade e acho que por isso que vem todo esse cuidado e cuidado de forma natural, eu não me maquiei para estar aqui, eu me cuido e me maquiei todos os dias. Eu gosto. Enfim, eu não vou arrumar meu cabelo para, não, eu amo meu cabelo, eu me cuido, então antes. E agora esse movimento favorece vocês. Por outro lado, eu vendo vocês bem cautelosos, expandindo primeiro em São Paulo e abrindo outras lojas em São Paulo, só que de olho no mercado brasileiro que é enorme. E como é que vocês pretendem aproveitar essa onda de possibilidades, de perspectivas que vem com saudável, com estilo de vida saudável para as pessoas? Você não tem que mudar na cabeça delas mais, mas elas já compraram essa ideia. Como é que vocês estão pensando isso ali para frente? quando sempre é interessante se posicionar faz 15 anos ou seja, hoje parece como meio que óbvio, as mudanças e as propriedades da comida da nossa gente fala isso faz 15 anos. com uma coerência faz 15 anos que mantemos ali. A pandemia, a pandemia, a pandemia, o que fez foi acelerar muitos processos. Acho que acelerou muitos processos. Muitas pessoas agora estão se cuidando porque entenderam realmente que a imunidade não é um jogo, é algo importante. mas se você me pergunta como vamos aproveitar, a verdade é que do mesmo jeito que tínhamos pensado faz 15 anos, é continuar no mesmo caminho porque para mim não tem outra saída. Nem para mim, nem para Pablo, nem para Alex, é um caminho que vai acontecer. Talvez agora adiantou muita coisa, mas vai acontecer. As pessoas vão se cuidar, vão entender cada vez mais. Tem muitas questões, mudanças climáticas, ou acordamos, ou acordamos. E comer saudável é a ícone. E aí favorece a bebida também porque o chá passa a ser uma bebida saudável que também acompanha bem. Mas tem alguma particularidade no consumo de chá no Brasil que você identifica que é um ponto importante? Por exemplo, na Argentina, que eu vou várias vezes para a Argentina, já fui muitas vezes para a Argentina, eu gosto demais, vamos encontrar lá, vamos lá, não ficou nele. Mas o mercado lá na Argentina as pessoas têm o hábito da bebida quente, da infusão de chás e tal. O brasileiro, ele tem uma percepção da bebida mais docinha que é saudável e não tem açúcar? Que é a bebida mais pronta ou não? Isso é uma impressão minha. Não me maria falar do brasileiro. Porque não... Novamente, o Brasil é gigante. O cara da Amazônia não tem tanto conhecimento. Entendi. Essas são as coisas que aprendimos. Muito respeito, porque ainda estamos tentando ver o cara do sul, agora, com a infusão, o local de Argentina. Falamos o mate, o chimarrão aqui. e você fala... Os diversos cafés. Os diversos... Não me animaria a falar do Brasil. Vamos falar do sudeste, que é onde vocês estão localizados. Aqui ficamos surpreendidos como gostam dos doces. São formiguinhas. 73% de nossos clientes são mulheres são meio formigas. Então gostam muito das infusões ou do chás que tem algum tipo de blend adocicado, basicamente. E o que tentamos fazer, sendo democráticos e entendendo que isso é o que estão procurando, é adosar de um jeito natural. Tentamos usar em algumas coisas stevia, que a gente faz própria. Ou seja, uma stevia que não é aquele arrozante processado amargo. Uma stevia pronta que a gente faz com a stevia mesmo. Ou utilizamos açúcar de fruta, também açúcar orgânica mesmo. Mas o consumidor brasileiro gosta de produto doce. Mas só entrando num adendo do doce, você acha que é o doce por fanático do doce ou doce porque todas as bebidas doces de vocês são bem instagramáveis. Por que eu estou não tanto nesse pé do instagramável? A bebida como um todo, a experiência, a forma que vocês servem, isso tem crescido. Os novos restaurantes que estão abrindo no momento estão falsando muito isso. E a maioria das suas bebidas doces tem muito a experiência da bebida, além da bebida. Mas, por exemplo, se você vê os chás mais consumidos, o brasileiro, pelo menos aqui no Sudeste, chá preto, não é? Não tem aquela paixão pelo chá preto. As pessoas, por exemplo, na minha casa, você vê chá preto? Não, esse daí eu não tomo. Eu quero chá de fruta. Bom, bom. Outro cenário. É porque eu sou a pessoa do chocolate amargo, do bebida amarga, então perguntando, bom ser do cenário do doce também, eu entendi. faz sentido. Eu lembro quando a gente se conheceu que você falava do chá, você tem mais, como que são passos, você tem uma experiência através do mundo das bebidas, onde você chegou, os melhores chás do mundo quase não tem sabor. Ou seja, para uma pessoa que bebe o chá, fica a dica, beba um chá, não tem sabor. Não, 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 é impressionante. É impressionante, eu lembro quando bebia os primeiros chás e me falaram que esse daqui são um chão, um nam, feito nas melhores montanhas, tem sol, um momento ano onde pode ser coleto, tem uma história. E você vai beber e no início eu achava que era água, quente. No início, porque estava acostumado a outra questão, que era um cházinho que eu fazia a minha avó quando eu estava doente, muito açúcar, mel, gengibre, por isso que eu falo, porque são caminos, o que eu falo é que eu tenho que tentar que a pessoa chegue àquele chá que você fala e para que ele chegue até lá, primeiro eu tenho que abrir uma porta, que é o chá mais próximo, de remeter onde você conheceu a primeira bebida. E certeza que com o tempo você vai passar um chá preto e talvez chegamos a um chá branco com o tempo e que ele entenda. Você tem várias bebidas, e volta a falar, e tem toda uma experiência, você tem todo um cliente ali, toma, faz uma foto, enfim. Eu acho que... Eu achei muito interessante isso, que é o ponto de partida. Quando você vai introduzir alguma coisa que as pessoas não têm muita familiaridade, você quer abrir uma porta para o consumo de um novo tipo de alimento, novo tipo de bebida, primeiro você vai para aquilo que é familiar, ao sabor, aquilo que a pessoa já conhece, que ela tem mais facilidade de gostar, e depois você vai abrindo um leque, um cardápio de possibilidades. Hoje, é verás, a gente aqui no Brasil não lembra exatamente o número, mas agora temos como 40 e poucos tipos de variedade. E aqui no Brasil, eu acho que temos 20 e tantas variedades. Quando alguém vai perguntar, olha, Quero um chá, qual me recomenda? Bom, meio que o treinamento é, você gosta de chá? Amo chá? Bom, vamos ver. Outra linha. Gosto, mas estou começando a ver, perfeito, gosta de doce, não doce, então você vai levando o cara, porque se, desde o primeiro dia, você quer levar o chá que bebe a Amanda, não vai acontecer, ele não vai gostar, vai parar por isso. Não entendo isso. As pessoas vão achar que quando eu falo de chá, todos são ruins, não são, são maravilhosos, só que com paladar diferente, verdade. Eu amo, agora amo, mas também, tive um percurso, igual que você, você teve um percurso até chegar lá. Eu sou neta de Índia, entendo de evas e chás, é outra história aí, o buquê. É a cultura das pessoas. Não, não, é uma cultura da minha família, mas não das pessoas. Eu lembro de nossa primeira conversa. É, eu sou bem... Ela me perguntou se até o infusão era diferente do café, o jeito, como se coloca água quente, lembro perfeito. Essa é uma conversa que você tem que ter após de aprofundar muito em infusões. Que já é uma pessoa que já tem, já está educada, ela já tem o hábito, ela já gosta, já está familiarizada. Ela sabe do que gosta e já sabe do que não gosta. Perfeito. E não é a base dos seus clientes, né? A maioria das vezes você quer falar com pessoas e ser apaixonado pela comida que você vende, pelo tipo de produto que você vende, para quem está ouvindo a gente. E quem está ali para comprar ainda não tem essa paixão toda que você tem. Você fica tentando forçar a barra ali, tentando enfiar água, ela abaixa alguma coisa que você acha que é legal. mas não, às vezes a pessoa ela não tem. Ela pode chegar lá, mas ela está ali na base. Eu lembro da comida japonesa quando chegou no Brasil. Eu lembro a primeira vez que eu experimentei comida japonesa, eu saí de lá e falei, nossa, esse negócio é horrível. Será? Será que não é bom? É, a comida não é essa. E hoje eu sou uma viciada em comida japonesa, adoro, acho uma delícia, mas é a questão da educação, do paladar e tudo isso. E eu voto sempre a única coisa que não mudamos ao longo do tempo, que é inflexibilidade, é tentar melhorar a qualidade das pessoas. Para eu tentar fazer que você mude um hábito, eu tenho que te entender e te entregar um produto que você goste, inicialmente. E depois, vamos com uma salada, um dia, primeiro eu vou te colocar a proteína, que eu sei que brasileiro precisa a proteína. E depois, pula dali, eu tenho uma salada de pera, gorgonzola, nossa, mas se eu te levo primeiro ali, para precisar do frango, ou seja, é a proteína, basicamente. vamos aos poucos, vamos levar, vamos levar as pessoas a que não seja uma experiência de um dia, senão que talvez um dia elas repliquem na casa. Que é a humanização. Você vai ali, tete a tete, um a um, e vai entendendo como encaixar o produto. Isso eu acho que é uma coisa válida para qualquer meio de negócio, porque você atende à necessidade do seu cliente. o produto que eu mais gosto, que eu particularmente mais gosto de Conexion é um produto vegano. Eu não sou vegano, sou argentino. Só que cada vez, por exemplo, meu hábito de consumo, tem mudado. de consumo. Eu parei. A Amanda também. Mas não porque eu amo comer carne, mas cada vez meu corpo tem menos necessidade. Basicamente, quando eu como muito, eu já... O produto que eu mais gosto é um produto vegano. Mas a verdade, que quando eu tento fazer que as demais pessoas comem um produto vegano assim de entrada, existe uma resistência, existe uma... vegano. Tipo assim, eu tenho um produto que é de queijo e de damasco, um ravioli. Maravilhoso. Mas dá medo. Não conheço? Dá medo. Não conheço. Não conheço. É, então, eu acho que isso aí é um ponto que a gente pegou. Eu vou querer voltar para a gente encerrar em breve para falar sobre as dicas que você pode dar para uma pessoa que está pensando em internacionalizar. Mas antes disso, eu queria só que você armazenasse o gadaço na sua mente, porque isso não é só para entrar no mercado de alimentação, no mercado de bebidas. Isso serve para qualquer pessoa que tem um negócio. Você começou falando, a pessoa mais importante é o nosso cliente, ele é o centro de tudo. É eu que tenho que me adaptar ao cliente e não o cliente se adaptar ao nosso modelo de negócio, ao nosso estilo, ao nosso tipo de produto, àquilo que a gente oferece. Terceiro ponto, elos de conexão, que vocês trabalharam isso muito bem, né? Criaram essa conexão forte e definiram os pontos certos de conexão. O entendimento é de que há um caminho a ser percorrido até que o seu cliente consuma e esteja pronto a consumir o seu produto mais premium, o seu produto mais elaborado. você tem que começar a conversar com as pessoas que estão prontas para consumir aquilo que você vende mais básico para que depois você possa levar as pessoas a caminhar e confiar que elas podem se aventurar por tudo aquilo no seu portfólio de produtos, de serviços e tudo que você tem para oferecer para elas. E para a gente finalizar aqui a nossa conversa, caminhar para o final, eu queria que você me falasse um pouco do que você, com toda a experiência que adquiriu, tudo que aprendeu ao longo desse processo, você diria para um empresário que está pensando em internacionalizar a marca, pensando em levar o seu negócio para um outro país, o que você diria? se está com muita vontade, o primeiro é vá para frente, ou seja, coragem, empreendedores precisam de coragem, se vai estar pensando no piano, no bottom line, é complexo, ou seja, salvo que você tenha um fundo por trás, que o dinheiro não seja o problema, vai precisar de muito coragem, se está com coragem e energia, vá para frente, esse é o primeiro, ou seja, você acredita num produto, tem algo que você entendeu o mercado, foi para fora, entendeu o mercado, conheceu e entende que existe uma necessidade, mas tem que ter a primeira necessidade, vá, 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 as chances não jogam a nosso favor, as chances de dar certo, a verdade, que são poucas vezes, senão estaria lotado de empresas que abrem em todos os países, mas só dão certo àquelas que tentaram, e que têm muita coragem, e que não desistiram. Muito bom. Então, isso é o primeiro, conheça um pouquinho, me vou dar um conselho, uma recomendação, baseada nos erros que a gente cometeu, conheça o mercado, tente, tente estar ciente dos contras, não só dos prós, prós e contras também, e depois, respira e vai, respira e vai. Muito bom. Você apaixona pela ideia e aí elimina todos os problemas, porque o Excel aceita tudo. o Excel aguenta tudo. Mas, na realidade, é coisa um pouco diferente. Depois é que aguenta, né, que soportar o ponte, que a gente chama de entrar no mercado, começou a dar certo, mas nem sempre era tudo certo durante, não sei, 20 anos. Então, aguenta o ponte. É. E, de repente, você está pensando assim, ah, mas eu não vou internacionalizar meu negócio tão cedo, não estou pensando em fazer isso, mas funciona quando você está pensando em entrar em outros estados, por exemplo. Você está pensando, ah, vou sair daqui do sudeste e vou para o nordeste, eu vou para o sul. A lógica é a mesma com um nível de dificuldade um pouco menor, quando você está falando. Neste país, neste país particularmente, eu te falei que é quase o quê? Quase o quê? Quase a mesma coisa aqui para outro país. Ah, sim, 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 totalmente. Então, muito respeito. Quando a gente fala ainda sobre norte e nordeste, é uma diferença muito gritante. Uma dica que eu dou, inclusive, é as pessoas acham que fazer contato com outro país, ou como você falou, o próprio Brasil, que é quase que um outro país, é você fazer a internacionalização do seu network. Hoje, eu conheço gente no mundo inteiro, então, quando eu preciso de alguma coisa, mas se eu quisesse abrir uma empresa lá, eu já tenho esse... Essa facilidade. Uma advogada que ajuda no processo da internacionalização. Enfim, eu estou para fazer um evento agora fora do país e me perguntaram, como assim que você vai fazer esse evento assim tão rápido, já tem tudo? Eu falei, porque, gente, eu tenho gente de tudo e todos os lugares. Então, as pessoas acham que eu só vou ter interesse em França, por exemplo, eu estou indo fazer um evento em Portugal e é um evento exatamente de internacionalização de negócios, então, mulheres que querem levar negócios para outro país ou que queiram internacionalizar seu network por N fatores. Pode ser sim, porque você já tem interesse que você tem cliente lá, pode ser uma ideia que de repente pode surgir futuramente e pode ser por pura conexão, às vezes, de trazer um negócio de lá para cá, enfim, N possibilidades. Você nunca sabe, você pode saber, você já pode estar com essa rota traçada, mas você nunca sabe, mas você pode criar essa oportunidade. Quando você tem essa internacionalização, muita gente, inclusive, quando quer entrar no Nordeste e pergunta, porque é outra realidade também, é importante isso, que é exatamente o que você falou, né, do outro país. E para começar a construir isso, é basicamente você ir lá conhecer o país, entender a cultura, entender quem é que são as pessoas-chave lá naquele lugar para você começar a formar esses elos e tudo mais. É um bom caminho, mas o meu não foi assim. Eu conheço muita gente em outros países sem nunca ter ido no país. E como é que você fez essa relação com o país? Do mesmo jeito que eu faço presencialmente aqui. Eu estou indo fazer um evento em Portugal, eu nunca fui em Portugal e eu conheço gente de todas as áreas em Portugal. Eu acho que quando você determina o caminho que você quer, as estratégias do que você quer, a clareza do seu produto, que é uma das principais coisas para você fazer qualquer tipo de network, às vezes o próprio caminho vai se abrindo. As oportunidades vão acontecendo fora as que você cria. Então, surgiu essa ideia, esse evento, eu já queria levar para um país e aí já estava acontecendo um movimento lá. Você está buscando essas pessoas? Eu tinha um diretor de uma empresa, de uma grande rede de hotel aqui e aí eu liguei para ele e eu disse olha, eu sei que você também tem contato porque assim, que eu entendo uma coisa, se você não conhece, tem alguém que conhece aquela pessoa. E aí eu liguei, eu disse, Luciano, eu estou querendo fazer, eu estou com essa ideia, era para um outro momento, já faz um tempo ele falou, Amanda, eu estou me mudando para Portugal no sábado. Eu falei, eu disse, gente, eu do nada, assim, surgiu de eu ligar para você, Luciano. Ele falou, não foi do nada, não existe causalidade. Causalidade. Exatamente. E aí ele disse, você precisa encontrar amanhã com tal pessoa, uma outra mulher, muito influente, inclusive, será uma das nossas convidadas aqui. E aí ela já me falou de outra pessoa, então, isso é conexão, não é um network aleatório. O meu relacionamento com ele vem de anos. E às vezes, vamos dizer que eu conhecia esse Luciano de um dia para o outro e eu quero fazer tudo isso, ele ia dizer, não conheço, a pessoa nunca foi em Portugal, vem aqui, então, as pessoas às vezes querem passar a frente. Eu já tinha uma história com ele, é uma pessoa que eu confio, tanto que eu liguei, foi uma das pessoas que eu tive ideia, liguei, ele já me contou, conectou com um, com outro, um ex-funcionário meu que eu confiava muito, inclusive, foi, se mudou para lá, um outro. Não, por quê? Porque a minha base estava formada, a minha ideia estava concretizada e o universo vai, as coisas vão acar, aí você fala, nossa, pareceu um, há uma pessoa no meio do caminho, eu sento num restaurante, juro, eu sento num restaurante e do nada tem uma pessoa assim, nossa, mas eu ouvi você no telefone, eu sou o diretor da... Sim, e aí a pessoa vem até você... É, aconteceu de eu estar num restaurante semana passada e eu não estava falando nada, eu falei, eu juro, eu não estava falando nada, ele falou assim, eu estou me incomodando... Não, mas você é um casapá. Não, ele falou... As pessoas não são assim, isso é um dom... Eu juro que eu estava... Gente, eu converso muito, né, mas eu estava em silêncio, ele falou assim, eu estou lhe incomodando, eu falei, e eu fiquei pensando, nossa, será que eu estou em algum momento? Eu falei, nossa, eu estou calada. Era um diretor de uma grande empresa e acabou, começou a chover, a gente acabou indo para a mesma sala, rolou uma reunião ali e saiu o negócio. A Amanda sabe disso, a Amanda é comunicativa demais, ela é extrovertida, não é todo mundo que é assim, a maioria das pessoas são centradas e focadas e não estão muito abertas para uma pessoa de fora, então assim, isso é um dom e um talento que você tem. Eu entendo o que você está falando e eu acho que dá para aproveitar assim, também, para quem não tem essa habilidade. É, mas era aí onde eu entrai, desculpa até te interromper, um abrindo, um adendo. As pessoas acham que eu só faço porque eu sou desse jeito, que eu sou extrovertida, enfim, que eu sempre fui, mas eu tenho um negócio, a gente entrevistou a Alice Salazar e ela acabou, quando a gente entrevistou, ela me fez uma pergunta lá, mas então como que eu faço o network? Eu falei, quem é uma pessoa que você admira? E ela falou, a Kim, a Kim Kardashian, e eu falei, você já teve a oportunidade de estar do lado dela? Ela falou, sim, já tive a oportunidade. Eu disse, o que você fez? Ela procurou meu celular desesperadamente porque eu queria uma foto, eu falei, uma foto não te dá dinheiro. Agora, você tem um negócio consolidado no Brasil, que foi o que eu falei pra ela. Ela tem um negócio consolidado no Brasil, ela tem uma marca, ela construiu, é uma influência do meio. Se você chega pra Kim e fala, olha, oi, aí você tem que controlar a emoção. Só que normalmente quando você tem contato com uma pessoa que você tem vontade, eu falo, às vezes o universo vai me movendo, nem é porque eu não, assim, estou com o desejo de estar determinado diretor do meu lado. Às vezes acontece, sim, mas não é, vai acontecendo. Então, eu falei, e aí, eu fiquei louca atrás do meu celular e travei, porque você deixa o emocional. Às vezes perde a oportunidade. Quando você tem essa sua base, a sua marca, que era o caso dela, foi a sugestão que eu dei, se você estivesse à frente de uma pessoa e de repente tem a oportunidade de conversar, você está falando ali, quem é você? Eu sou o CEO de determinada empresa. Quem é você? Eu sou a cara do Nincalassa. Então, é também, eu sei que eu tenho esse meu jeito, é esse comunicativo, mas não é só ele que faz negócio. Por trás, o que tem de negócio é o que conta. Isso eu lhe garanto. Então, primeiro, construa a sua marca, o seu negócio para pensar em fazer um network forte e aproveitar essas conexões aleatórias. na verdade, por exemplo, quando eu vi, meu primeiro projeto na internet, eu fui, e a Amanda, nós somos uma das primeiras mulheres, acho até que eu entrei um pouquinho antes dela na internet. Eu comecei a falar digitalmente e tudo mais e na época, eu resolvi fazer um primeiro projeto para que as pessoas me conhecessem no Brasil. Então, eu fiz um congresso internacional de coaching empresarial no Brasil. E aí, eu convidei os caras de Harvard, de EA e tudo mais, como é que foi tudo isso que aconteceu? Eu tinha um projeto claro, uma proposta clara, e eu comecei a buscar as pessoas no LinkedIn, aproximar daquelas pessoas que já tinham feito um curso antes, fora do Brasil. E essas pessoas foram me apresentando outras pessoas que acabaram se transformando em duas versões desse congresso. Aconteceu, foi quando o mercado começou a me ver e começou a chamar a atenção das pessoas. Então, faz muito sentido tudo isso que vocês estão comentando. O próprio Ricardo, você tem experiência disso, né? Pessoas que você encontrou, que às vezes cruza lá, que às vezes senta para tomar um chá, um café, uma influência, que acaba indicando o outro. Eu acho que é muito o caminho. Por quê? Porque você tem muita clareza do que você quer para a empresa aqui no Brasil. Não tenho dúvida. Então, quando você está preparado, eu acho que o network, volta a falar, natural acontece, que é a conexão. Não é o network forçado. Últimas palavras. O que você deixaria de mensagem final para o pessoal que está assistindo a gente? Não, não tenho muito mensagem. Só agradecer primeiro a vocês. Gostei muito uma conversa relaxada. Gosto muito disso e agradecer as pessoas que ainda nos escolhem, que nos tratam muito bem. Mas agradecimento, sabe? Para os estrangeiros serem aqui acolhidos do jeito que nos acolheram, maravilha. Só agradecimento. Que legal. Obrigada. Obrigada a você que está aqui com a gente até agora, assistindo mais um episódio do Voz Voice. Quero agradecer aos meus convidados por essa conversa que é sempre super agradável, super legal. A gente fala de vários assuntos. Espero que tenha aberto a sua mente para enxergar desafios e possibilidades de internacionalização, de expandir o seu negócio por aí. Vai lá conhecer a T-Connection, vai lá tomar um café, um chá e comer uma comida saudável. E eu espero você na semana que vem, no próximo episódio do Voz Voice aqui com a gente. Olha, deixa suas perguntas, seus comentários aqui, manda para a gente suas informações que a gente vai respondendo você, tá bom? Vem fazer parte dessa comunidade. Um abraço.